Porque aqui é Hornet rapaz Bom dia rapaziada mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Olha só rapaziada nossa vista aqui na praia Você tá de brincadeira Você é louco Aqui duas horas eu quero dar uma mergulhada aí Pra poder dar uma nadada nesse mar da Hornet Você é louco, olha que imagem maravilhosa rapaziada Eita mano, Deus não é bom não velho Deus é maravilhoso, olha a foto Todo mundo feliz e contente E graças a Deus o tempo tá maravilhoso É só de 900 graus aí velho Teve um moto filmador aqui também na praia que veio nos encontrar aí Qual que é o seu canal mesmo? Sandrão Comigo e Assim Sandrão Comigo e Assim aí gente boa demais também Teve um problema aí com a sua câmera Mas logo logo tá voltando Parece que é o único moto filmador aqui de Caraguatatuba E o Batu ou alguma parada assim Pois dá entrada no canal do cara E é o seguinte rapaziada A praia de Tabatinga já é lá onde a gente vai ficar Ah tá pertinho então Rapaziada é o seguinte Eu estou vivendo um momento Que eu tô lembrando de tudo que acontecia com o Drauzião e comigo da Hornet O Drauzião da Hornet trazia Beleza vai com Deus meu querido Falou ele vai almoçar com o sogro A parada louca aí E ele não vai acompanhar a gente até o final Rapaziada Que Eu lembro de muitas coisas boas com o meu pai Meu pai gostava de pescar Essa praia aqui se eu não me engano A praia de Massaguaçu Olha lá Massaguaçu É não tô tão ruim assim não Olha meu querido vai com Deus Boa mão pra você Não pode nadar aqui Porque ela afunda muito rápido Mas o meu pai gostava muito de pescar E a gente vinha pescar aqui E traz lembranças muito boas pra mim Essa região aqui de Caraguatatuba Ubatuba Ei que beleza Olha só rapaziada Olha isso Ave Maria Que beleza de vista Tchau Foto tirada Ah valeu Precisa tirar uma foto aqui Depois elas vão tirar uma foto Certeza velho Eu preciso tirar um monte de foto aqui Olha que lugar maravilhoso velho Você é louco? Uma tenda levantada pra ver melhor Que dasora velho Será que tem uns golfinho aí Pra nós dar uma observada mano? Ah golfinho eu acho que aqui nessa região não tem Ah caiu pô Ah caiu nada rapaz Aqui é horno Eu tinha malandro Aqui eles estavam construindo essa parada aqui Provavelmente que o Mário tava arrebentando aqui as paradas Eles construíram isso aí É? Tá agitado É tá agitado mano Você viu? Bonito pra caramba né velho Lá em São Paulo Só vê prédio Só vê fumaça Aqui ó o bagulho que bonito É né? Pode crer Até a hora é mais leve É mesmo É outra parada velho Aqui é vida mano Já pensou se acordar de manhã cedo Pra ir trampar com essa vista aqui velho? Nossa velho Aí o nervoso vai embora É é Não tem como vai enjoar de um bagulho desse velho Olha aí ó Cê é louco Ih a mulherada toda de biquíni Ô pessoal tudo se divertindo Ah não Aqui é muito legal Cê é louco Olha lá Só na sombrinha com a criança Todo mundo olha lá Os surfistas da Hornet Pegando todas as ondas da Hornet É malandro Cê é louco Aqui é vida demais Aqui é vida mano Qualidade de vida é aqui Praia Campo Aí se está vivendo Porque lá em São Paulo Que eu respiro de carburador De escapamento De caminhão Não está de brincadeira velho Já perdi as contas Olha eu estou lembrando De todos esses lugares Que eu estou passando aqui rapaziada Eu estou lembrando de todos eles Todos esses lugares Eu estou lembrando Drauzião da Hornet Mas falta demais Espero que vocês estejam na minha garupa Meu paizinho querido Que eu te amo tanto Vamos pro campo de novo Que você me levou É drauzião é fogo velho Eu vou parar de falar Porque daqui a pouco eu vou começar a chorar Vamos mudar de assunto É bom Foi decidido que chegando lá Vamos armar as barracas Rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser Essa parada de armar barracas Essa parte eu espero Que seja engraçada Espero não Que eu acho que vai ser Polícia Vamos pra cabeça Vai enquadrar Vai enquadrar a Fiorino Droga velho A polícia vai parar nós Será que vai parar? Malandro assustei O alemão também Quer ver? Quer apostar? E aí alemão? O que você me diz Você me diz Você é louco Até me assustei Olha como é que os caras Vem Você é louco Os caras jogaram de lado mesmo Os caras vão pra todo mundo Você é louco Um dia eu vou ser Polícia Civil Você vai ver também Eu falei tudo isso Caraca velho Eu pensei que enquadrou A Fiorino da Rora A gente e eu também Falei pronto É eu agora Passou de mil Falei pronto É Fiorino Jogou de lado Falei agora Coitado do alemão Eu tomou enquadro Mas aí eu vou parar também Né mano? Ah Tomou enquadro Todo mundo para Tudo certo Ninguém deve nada Tudo certinho E é isso aí Rapaziada Beleza? Deixa eu ver quantos minutos Cinco minutos de vídeo Vamos continuar um pouquinho aqui Eu lembro até desse lugar Abandonado Caramba Sabe quando você vai Vai passando os reprises Na sua cabeça De um bagulho Que você já viveu É o que está acontecendo Comigo agora Eu passo nos lugares Eu lembro desse prédio Eu lembro dos bagulhos Puta E dá uma saudade Um bagulho tão legal Que eu sinto Que era naquela época Eu tinha o que? O Brasil da Rora Trazia a gente aqui Com Acho que eu tinha 14 anos Era meninão Molecão Razueira E aí Ele trazia Ele trazia aí Minha mãe aqui Para acampar Eu Eu gosto de camping Graças ao meu pai Né? Ele sempre Meu pai sempre foi muito humilde Nada de luxo Mesmo porque Meu pai não tinha condições Para ter luxo Né? E eu gostei dessa parada Velho O negócio é acampar No lugar onde nós vamos Tem chalé Tem apartamento Não, malandro O bagulho O bagulho da Rora É acampamento Velho Se der certo Esse Todo mundo gostar Eu vou fazer mais Né? Porque, velho O bagulho é muito louco E o próximo Vamos ver se a gente faz Rornetão É Para poder encurtar A viagem Mas a viagem Foi bem tranquila Conseguimos fazer aí Uma viagem Bem tranquila Não foi uma viagem Cansativa Foi bem legal Perguntei para todo mundo O pessoal gostou O que é importante Para mim, rapaziada Não é só eu curtir o rolê É todo mundo Quem está de carro Quem está de moto Quem está de helicóptero Quem está de tudo Tem que curtir Então A viagem sendo boa Para todo mundo Para mim é melhor ainda Velho E se não for Se tiver algum problema Eu sou informado E aí a gente melhora Nas próximas viagens Né? Mas até agora Tudo certo Tudo tranquilo Agora eu só quero ver Se o pessoal vai gostar Do camping Né, rapaziada Vamos ver se o pessoal Curte o camping aí E vamos ver O que vai rolar Né, velho Vamos ver Mas lá é legal, rapaziada Nossa Lá é outro lugar Que eu vou Nossa Lá eu lembro Que aconteceram coisas Que a gente ficou Com as garotas Eita Campo ilegal É, velho Rolou Foi um dos meus primeiros Beijos, inclusive É, velho Sério, louco Eu nunca ficava Com tanta vergonha Quando envolvia A mulher na parada, velho Nossa, velho Querer pegar as garotinhas Eu queria Agora chegar Até as garotas Que era treta, velho Chegar na mulherada Eu sempre fui muito Vocês acham que não? Beleza Tá na rua Nós trancando ideia Suave É zoeira Vamos lá zoar Vamos de moto No meio de todo mundo Tranquilo Agora Entrou Ó que beleza Entrou mulher Na parada Malandra Aí O buraco O buraco já fica mais embaixo Busão Calma Aí o buraco Já fica mais embaixo Nossa Olha que da hora A praia Que da hora Cara Eu lembro disso daqui Nesse paredão verde Eu lembro disso aqui Mano Que da hora Nossa É igual quando eu vou Pra Itaia Em Praia do Sonho É Cibratel também Cibratel 2 E Praia do Sonho Eu lembro de tudo isso daí Drauzão levava a gente Pra lá também Muito Ah Que da hora Nossa Melancia 10 pila Velho Nossa Tá barato Mano Deixa eu avisar o pessoal De radar Costa Verde Tabatinga Hotel Bacana Acho que não é hotel Não Acho que não é hotel Não Deve ser Condomínio fechado E é isso aí Vamos continuando A viagem E em breve Chegaremos ao Camping do Jocks E aí eu mostro pra vocês Beleza rapaziada Então é isso aí Se gostou desse vídeo Quem gostou Curta Comente Compartilhe com os amigos Que estará ajudando bastante No crescimento do canal Beleza rapaziada Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui